Bora lá, pessoal, vamos saber exatamente quais são as dúvidas de vocês. A Edilazir perguntou assim, tem um cartão BMG, mas bloquearam, explique por favor. Edilazir, no caso, se bloquearam, pode ser que caso o seu benefício for BPC Loas, é porque o BPC Loas estava suspenso, tá? Na realidade, ainda continua suspenso, porque não está podendo fazer averbações ainda, certo? Então, esse é um dos motivos pelo qual o cartão pode estar bloqueado, tá bom? Vamos ver, vamos ver mais perguntas aqui. Anderson, essa margem de R$ 270, dá para tirar quanto? Olha só, R$ 270 de margem, vai dar para pegar um contrato de aproximadamente R$ 10.300. Anderson, aliás, se você precisar, eu me coloco à disposição, pode nos chamar aí através do nosso WhatsApp, que eu vou te atender com o maior prazer, tá bom? A Maria Múcia perguntou assim, 19 parcelas pagas, dá quanto de troco? Dona Maria, dessa forma eu não consigo lhe passar quanto daria de troco, preciso fazer uma análise do seu benefício, tá? Verificar em qual banco está o seu contrato, a taxa de juros do seu contrato, para verificar se realmente se enquadra dentro das regras ou de refinanciamento ou de portabilidade, tá? Bora lá, pessoal. O Luiz São Paulo, sou membro do seu canal. Muito obrigada, Luiz, que bom, participa aí conosco sempre, tá? Olha só, pessoal, deixa eu ver as perguntas de vocês. A Luísa colocou assim, boa noite, sobre a margem do servidor federal, tem alguma novidade? Luísa, ainda não, tá? Ainda está uma novela, vamos dizer assim, não é verdade? Afinal de contas, caiu o valor da margem, hoje está em 35%, não é mais 40%, saiu o cartão benefício, não está disponível para contratação ainda, afinal de contas, o portal ainda não está parametrizado, Então, por enquanto, ainda não tem uma novidade, tá bom? Quem mais? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Deixa eu ver se vocês colocaram mais alguma dúvida. A Evanir, não recebi nem décimo terceiro, estou doente, precisando de dinheiro, por favor, me ajude. No caso, dona Evanir, se a senhora for aposentada ou pensionista do INSS, tem que ter recebido, sim, o décimo terceiro salário. Agora, se a senhora recebe BPC Loas, BPC Loas não tem direito a décimo terceiro, tá? Então, se caso a senhora é aposentada ou pensionista do INSS, não veio o décimo terceiro, a senhora vai precisar ir até uma agência do INSS, abrir uma reclamação para que possa ser verificado. Mas, se a senhora for BPC Loas, não tem direito a décimo terceiro salário.